A partir deste domingo, dia 1º de dezembro, dois pontos da rua 7 de setembro em Paraguaçu Paulista terão alteração na mão de direção. Sobre este assunto nós vamos conversar agora com o diretor do Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte, Coronel Hipólito. Coronel, fala pra gente quais são esses trechos, como é que vai funcionar aí essa mudança? Bom, essa mudança ocorrerá a partir do dia 1º, como você falou, já até agradeço essa parceria para estar divulgando isso aos motoristas, aos pedestres, que é muito importante para que todos saibam antes dessa mudança, para que não haja uns transtornos. O trecho da Pedro de Toledo, a 12 de março, e o trecho da Irmã Gomes até a Prefeito Jaim Monteiro. O demais irá permanecer mão única, como já é. Então, a Avenida 7 de setembro será a mão única da Pedro de Toledo até a Jaim Monteiro. Agora, por que essa mudança? A mudança porque o trânsito, ele é, ele evolui, né? Hoje nós temos muito mais veículos do que antigamente e a mão única permite uma segurança muito maior para o pedestre, para o motorista e havia muitos transtornos, principalmente aí perto ao Bradesco, né? Aquele trecho da sete com a 12 de março e isso permitirá a maior fluidez no trânsito, maior segurança para todos. Essa é uma primeira mudança, teremos outras mudanças, mas faremos por etapas. Essa, vamos dizer assim, é a primeira etapa de uma série de mudanças de mão de direção. Como já havia comentado em outra oportunidade, a área central, algumas ruas serão modificadas, serão, quase todas serão mão única. E justamente para isso, para permitir uma fluidez melhor e com isso melhorar a segurança de todos. E essa mudança, ela foi decidida por um conselho? Sim, nós temos um conselho de trânsito, né? Que foi decidido já, foi discutido o assunto tecnicamente, foi discutido, então representantes da sociedade participaram e foi decidido isso tudo em conjunto, né? E com certeza quem ganha com isso somos todos nós, com o trânsito mais seguro, né? Isso faz parte até de um, vamos dizer assim, de metas, né? Que a nossa prefeita nos determinou para trazer um trânsito mais seguro, mais humano e com certeza vamos conseguir isso. Coronel, nesse final de semana então, aquele local já estará todo sinalizado para que as pessoas aí entendam, compreendam essa mudança? Com certeza, até peço que os motoristas tomem cuidado, né? Nesses primeiros dias que um ou outro talvez, isso até comum acontecer quando há mudança, muitos acostumados, não prestem atenção na indicação das placas, a guarda municipal estará lá próxima para avisar, para orientar, mas tome cuidado, sempre tem aqueles que vão entrar na contramão, né? Então, melhorar de reduzir, dá sempre, cuidar com outro veículo que entrar na contramão, procure ter, vamos dizer assim, paciência com todos, né? Isso no trânsito, o bom senso, né? A harmonia, vamos dizer assim, ele é muito salutar para que todos tenham esse sentimento, né? De que todos ali estamos para manter a segurança do local. Então, com certeza vai ser para benefício de todos. Bom, Coronel, o senhor disse que futuramente outras mudanças serão realizadas no trânsito em Paraguaçu Paulista. Quais são essas mudanças? Bom, após essas mudanças, a próxima etapa será a rua Irmã Gomes. Nós pretendemos inverter, o sentido dela, hoje ela só sobe, aquele trecho ali, é um transtorno muito grande, principalmente nessa época de Natal, aumento de ricos, final de semana, então ela inverterá a mão, ao invés de subi-la, o sentido dela será sentido a praça, né? Então, ela vai inverter a mão. Outras ruas que terão a mão única é a prefeita Jair Monteiro, a Irmã Gomes, não, essas são as principais, né? Terão outras ruas laterais que também serão modificadas, mas essas, principalmente, é a Jair Monteiro e a Manílio Gobi são ruas que, vamos dizer, são artérias, né? Principais que ligam a Avenida Galdino com a Avenida Brasil. O trânsito é intenso, velocidade relativa, né? Temos alguns acidentes e com certeza se tornarmos elas a mão única, isso vai reduzir bastante o número de acidentes de trânsito. E vai melhorar também o trânsito aliado aí ao sistema de estacionamento rotativo, né? Ah, com certeza. Tudo uma coisa, o trânsito é um quebra-cabeça, né? Então, você faz uma mudança pensando nas demais. Se você mexer errado, de uma certa forma, pode ter uma consequência negativa das outras. Por isso que muita gente não entende de algumas mudanças no trânsito, por que não fazer isso, fazer aquilo. Porque lá na frente pode ter uma consequência que não será adequada aquela mudança. Mas todas essas mudanças que nós estamos tendo, nós estamos pensando um pouquinho à frente, o que pode acontecer, né? E é tudo um assincronismo das ruas, né? E a segurança, ela traz alguns transtornos. Para muita gente, vai achar que vai ter um transtorno, de repente, fazer um contorno mais à frente, né? Mas temos que pensar que a segurança, ela traz um pouquinho de transtorno, você andar um pouquinho mais. Mas, com certeza, a segurança é muito, vamos dizer assim, é muito mais importante do que isso.